Boa tarde, meu nome é Leonora Márcia, sou na presidência da Federação Nacional de Arquitetos Urbanistas e atualmente na coordenação do Colegial de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Sobre o fórum realizado aqui em Brasília nesses últimos três dias, gostaria de deixar o nosso depoimento das entidades que se relaciona muito à possibilidade da gente debater o tema da mobilidade profissional, que é um tema bastante caro, importante, recorrente no mundo com tantos desafios da gente transpor fronteiras, não apenas as fronteiras geopolíticas, mas as fronteiras também tecnológicas, o enfrentamento da desigualdade no mundo. Temos várias pautas que unem os arquitetos urbanistas de diversos continentes, das diversas entidades, cada entidade com seu histórico, com a sua trajetória, com seu acúmulo, mas com uma pauta em comum bastante importante, que é o combate à desigualdade no mundo. Arquitetura e urbanismo como instrumento para melhorar o mundo, todos os aspectos, os aspectos da vida nas cidades, os aspectos ambientais, da sustentabilidade, da vida em sociedade, do combate à pobreza, e isso é uma pauta importante, são diversas pautas que estão colocadas e precisamos colocar também como a gente pode estar trabalhando conjuntamente em prol dessa mudança necessária. Então, temos o desafio da tecnologia, também está colocado, a importância da gente poder atuar num mundo que tem diferenças grandes, mas precisamos, de fato, atuar de forma conjunta, convergente, ter um alinhamento em relação aos procedimentos, para que a gente possa levar arquitetura e urbanismo para toda a sociedade, para que as pessoas possam ter acesso ao que o arquiteto urbanista, na sua atuação profissional, pode contribuir. Então, as entidades reunidas têm essa oportunidade de poder gerar esse debate, gerar instrumentos, acordos de cooperação, instrumentos para que a gente possa estar trabalhando conjuntamente e de forma colaborativa e conjunta. As atividades realizadas nos últimos três dias trouxeram a possibilidade de a gente construir um documento em comum, que é a Carta de Brasília, que conta com a colaboração, a contribuição também das entidades brasileiras, no sentido de a gente poder, tanto, colocar posicionamentos, qual é a posição das entidades em relação às questões de meio ambiente, tecnologia, enfrentamento às questões sociais, e também o comprometimento para que a gente possa atuar nos encaminhamentos propostos, colaborar e contribuir nas ações que vão ser geradas a partir dessa organização e dessa convergência, a partir do fórum realizado aqui em Brasília nesses últimos dias. Então, estamos dispostos a contribuir, queremos também levar o resultado desse fórum à sociedade brasileira, para que a gente possa se inserir de forma efetiva nessa construção conjunta.